Eu vi do nada, eu olhei lá para o lado da tia Ana Maria, daí eu vi três meteoritos traindo, eles eram cinzas e em volta deles eles estavam pegando fogo e depois... Foi se dividindo ou como que foi? Não, eu já vi ele dividido, na hora que eu olhei ele já estava dividido em três pedaços e a primeira vez que eu vi um meteoro, eu acho que tem até pertinho, né papai? Não sei Não, é que foi lá para o lado da tia É, não, é muito longe, é lá no altar, tá bom? Não, mas ele estava descendo, ele estava descendo Vamos fazer lá o relato lá do meteoro Eu gostei muito, eu gostei muito do meu meteoro Eu gostei muito do meu meteoro